Música Fortaleza de Santa Cruz do Inhator Mirim Este é o cenário para o filme Rendas no Ar O longa é dirigido por Sandra Alves e conta com o apoio da UFSC Que é responsável pela administração do lugar O filme conta a história de Ana, uma órfã dona de grande herança Na trama, Fonseca é seu tutor, responsável pela administração do seu dinheiro Fonseca adopa a Ana para que ela seja considerada louca E ele consiga se apoderar de sua herança Me comprometi a cuidar dos bens da sua família Para ser uma menina muito mal criada O filme Rendas no Ar, ele faz uma reflexão sobre liberdades e clausuras E a história acontece no final do século XIX Na antiga desterro Que é uma mulher que é submetida a uma clausura pelo tutor Assim que os pais dela morrem do cólera Então ela é trazida para essa ilha, já como metáfora de clausura Meu personagem é o tutor Fonseca Na trama da história, com a morte dos pais da Ana, a protagonista Ele assume a responsabilidade sobre os bens da família, uma família muito rica E sobre a menina também, a Ana Então a história é sobre o conflito entre essas duas personalidades Uma personalidade opressora Representada pelo Fonseca E a liberdade da Ana O longa-metragem conseguiu recursos para sua realização Vencendo o edital de cinema catarinense Preocupada com o meio ambiente A produção busca reutilizar todo o material usado no filme Muitos objetos vêm de parceiros Como o Museu do Lixo da Concap Ou de oficinas feitas para recadar roupas para o figurino O conceito da usina é de, eu chamo de reinserção de materiais Quer dizer, você pega peças que já tiveram uma vida útil Tiveram uma existência E transforma, relabora essas peças E dá uma vida nova Sem precisar consumir outros materiais Materiais novos Então, essa saia, por exemplo Toda a estrutura da saia É uma estrutura que já existia Mas eu abri aqui Na verdade, essa parte seria o forro da saia Que eu coloquei ele para fora Para fazer uma cauda E fui aplicando vários materiais Que nos foram doados Ou que faziam parte do nosso acervo A gente tem uma proposta de sustentabilidade Do filme Rendas no Ar Desde evitar desperdício de matéria-prima Evitar consumo de recursos desnecessários A gente está neutralizando o carbono Com isso, a gente está plantando Mudas nativas A gente tem uma parceria com o Instituto Harmonia na Terra Que está fazendo esse plantio para a gente Então, aqui, todo mundo tem a sua canequinha A gente evita consumo de plástico Toda a cenografia e figurino Basicamente, é com reaproveitamento E reinserção de materiais Se consumiu pouca matéria-prima Para a confecção das coisas E isso está dentro dessa proposta A Fortaleza de Santa Cruz do Inatomirim Foi construída em 1739 Com a intenção de ser a principal fortaleza Do sistema defensivo da Ilha de Santa Catarina Hoje, é administrada pela UFSC Além dela, a Universidade administra Outras três fortalezas Juntas, as quatro formam um dos conjuntos Mais bem preservados de arquitetura militar do país A gente está aqui na ilha de Inatomirim Filmando, né Nesse agosto e setembro São seis semanas de trabalho aqui Com apoio da Universidade Federal de Santa Catarina E do projeto Fortalezas Que é fundamental para o processo do filme Porque toda a nossa cenografia Toda a ambientação do filme Acontece aqui na ilha A gente criou Assumiu responsabilidades de preservação A gente está trabalhando dentro de um patrimônio histórico Então a gente tem uma museóloga A gente tem arquitetos no filme A gente apresentou um memorial descritivo E isso foi aprovado Esse contrato foi assinado Com esses critérios, né De preservação, né Desse lugar Eu não o reconheço como meu procurador Na verdade, eu sou o seu tutor Porque diante da lei, né Você é apenas uma mulher Uma órfã Que perdeu o juízo E não responde por si